Poder transformar vidas, para poder ajudar e direcionar essa juventude e essas mulheres como está acontecendo agora. É louvável quando alguém vem e tem esse olhar mais profundo pela favela, porque a favela tem potência, ela gira economia, desenvolvimento local, mas ela precisa desse apoio e quando tem esse apoio ela desenvolve melhor. O projeto começou numa necessidade que a nossa empresa parceira Bimbo, cuja sede fica aqui, a fábrica fica aqui do lado, sentiu de integrar um pouco maior com a comunidade inteira do Complexo Alemão, reconhecendo os potenciais que há nessa comunidade. Depois da pandemia, vimos que muitos tinham tido grandes problemas com a educação, na sua formação, então essa parte ficou muito deficitária e nós entendemos que seria importante se a Bimbo pudesse também apoiar nesse trabalho de educação. Então com a Bimbo e o Alicerce a gente está conseguindo construir caminhos necessários e que são a busca da juventude, que é se formar e ter um mercado de trabalho aberto para ela. A gente está fazendo coisa sobre trabalho, a gente é do tipo da Bimbo, a gente já foi lá na fábrica junto a visitar a Bimbo. O professor ensina muita coisa para a gente sobre o que a gente tem que aprender no trabalho. Eu adoro vir para cá porque aqui estão os meus colegas também e nós juntos conseguimos pensar em coisas melhores para o projeto, nós juntos conseguimos desenvolver cada vez mais a nossa capacidade mental. E o da tarde, como ele é focado no empreendedorismo, eu acho que ele também ajuda a dar motivação para as mulheres que querem empreender e fazer novas coisas, mas que não tem a motivação ainda. Eu acho que é isso que é o bacana. Algumas que não tinham acabaram criando uma segurança de fazer o seu próprio empreendimento. Esse curso de empreendedorismo caiu do céu, porque eu já queria ter feito isso há um tempo atrás, mas encontrando valores caros eu não conseguia conciliar. E aqui, sendo gratuito, me deu a oportunidade de, para junho ou julho, eu estar conseguindo abrir a minha padaria. O curso abrange outras coisas, além do empreendedorismo, que é o que a gente veio buscando, mas a gente vê que é necessário mesmo que a gente reveja, no caso da gente, porque já está há muito tempo sem estudar, então é bom a gente rever outras coisas para que a gente possa fazer um bom trabalho, empreender melhor. Porque quando você tem uma educação de qualidade, você começa a enxergar o mundo lá fora, o mundo ao seu entorno e começa a trabalhar nessa sua identidade local para melhorar e ter qualidade de vida. Foi um programa de transformação, a gente entende muito a importância da Bimbo poder transformar, apoiar na transformação de vidas, de famílias, e isso tem muito a ver com o nosso propósito, de nutrir um mundo melhor.